Essa música vai pro Mary Crazen For you For you Eu gostaria de voltar lá no cartório E novamente o meu nome escolher Mude meu nome para o que encontrar primeiro Pois Marinaldo é falta de educação E a mãe sabia que esse nome era Borçada Meu pai sabia, mesmo assim ele me deu Não existia mais ninguém com aquele nome Meus amiguinhos só viviam me zoar E o Marinaldo ia chorando Ia chorando, chorando sem parar E os amiguinhos iam zoando Até que o dia eu mudei pra Juvenal Nós te amamos, pai quite obrigado всё Tchau, tchau.